O Sistema Solar está repleto de objetos misteriosos que vêm de todos os lugares. Em outubro de 2017, pesquisadores no Havaí avistaram um objeto misterioso que apelidaram de Oumuamua. Isso significa um visitante de uma terra distante em havaiano. Ou é uma vaca realmente grande. Ele seguiu uma órbita de escape, literalmente escapou da atração gravitacional de seu planeta, como se jogasse uma bola no espaço para nunca mais voltar. Isso significa que essa coisa estranha veio de algum lugar fora do nosso Sistema Solar. Havia muitas teorias sobre o que era, desde um simples asteroide até uma espaçonave extraterrestre. Os cientistas até pensaram que se tratava de um pedaço de gelo de nitrogênio de um planeta parecido com o Plutão. Seu formato estranho só aumentava o mistério. As grandes mudanças nas curvas de luz mostram que esse objeto poderia ser alongado como um tubo, ou mais plano como uma panqueca. Oumuamua não se comportava exatamente como um cometa ou um asteroide. Os cometas são gelados e formam caudas brilhantes quando passam perto do Sol, enquanto os asteroides são basicamente apenas rochas e não formam caudas. O Oumuamua não tem cauda e não libera gás, como eu, mas também não é uma rocha comum. Sua superfície é muito brilhante, quase como um metal polido. Quando passou pelo Sol, ele acelerou, como se tivesse um foguete. E não foi a gravidade do Sol que deu ao Oumuamua esse impulso repentino. Os cientistas não têm certeza do que causou isso. Então, o que era aquela coisa? Após anos de estudo, os cientistas agora acham que o Oumuamua é provavelmente um cometa com hidrogênio congelado em sua superfície. Esse hidrogênio reagiu com a luz solar, acelerando o cometa e mudando sua trajetória. O Oumuamua provavelmente obteve todo esse hidrogênio por ter sido exposto a toneladas de raios cósmicos por um longo período. Ele também adquiriu uma bela coloração vermelha por causa deles. Oumuamua era um visitante de um sistema solar jovem e caótico, onde colisões e migrações acontecem o tempo todo. Esses sistemas geralmente lançam muitos objetos pequenos ao redor. Ele pode ter sido empurrado por um planeta como Júpiter, cuja gravidade é tão insanamente forte que pode arremessar coisas enormes para o espaço sideral. A mesma coisa acontece com frequência com os cometas aqui. Oumuamua já deixou o nosso sistema solar, embora objetos semelhantes nos visitem algumas vezes, cerca de uma vez por ano. Para saber mais sobre esses hóspedes misteriosos, os astrônomos planejam enviar uma sonda para perseguir Oumuamua. Usaremos as órbitas da Terra e de Júpiter para lançá-la com velocidade suficiente para alcançar o cometa. Mas alguns dos visitantes inesperados ficaram um pouco mais. Em outubro de 2019, o Telescópio Espacial Hubble da NASA tirou uma foto de um cometa azulado arrastando poeira e gás. Na época, ele já estava no sistema solar, a cerca de 418.429.440 quilômetros de distância da Terra, em algum lugar entre Marte e Júpiter. Vimos a poeira brilhante ao redor dele, mas ainda não pudemos ver seu núcleo, pois ele é muito pequeno. Bem, pequeno é relativo aqui. Esse objeto tem cerca de 975 metros de diâmetro, o que equivale ao comprimento de nove campos de futebol. Em 22 de março, imagens do Hubble mostraram que um pequeno fragmento do cometa se separou do núcleo. Isso significa que o cometa é muito ativo, ao contrário do Oumuamua. Ao observá-lo melhor, descobrimos que o núcleo é uma mistura solta de partículas de gelo e poeira. Sua superfície também é muito semelhante às outras, com áreas ásperas e coberturas lisas de detritos gelados e empoeirados. O cometa foi descoberto por um astrônomo amador, Gennady Borisov, por isso recebeu o nome de Cometa 2I Borisov. Parabéns! Os cientistas confirmaram rapidamente que ele veio de fora do nosso sistema solar. E essa coisa com certeza era um turista entusiasmado. Viajou a uma velocidade vertiginosa de cerca de 177.028 km por hora. Isso é rápido o suficiente para circundar a Terra quatro vezes em apenas uma hora. Essa visita foi fascinante por vários motivos. A maioria dos cometas em nosso sistema solar vem do Cinturão de Kuiper ou da Nuvem de Oort. O Cinturão de Kuiper é uma região do espaço além da órbita de Netuno. É como um grande e distante anel ao redor do Sol, repleto de muitos objetos pequenos e gelados. Todos eles são pedaços antigos remanescentes da época em que nosso sistema solar ainda era muito jovem. A Nuvem de Oort é muito mais distante. É como uma bolha gigante ao redor do sistema solar, também repleta de objetos gelados muito antigos. A maioria dos cometas de longo período vem de lá. Mas de onde veio o cometa 2I Borisov? Ainda não sabemos ao certo. Os cientistas dizem que ele provavelmente se formou em outro sistema estelar, que pode ser mais novo ou mais velho que o nosso sistema solar. Seria estranho se houvesse uma terceira opção, NASA. De qualquer forma, ele pode ter sido expulso de seu sistema natal, assim como o Oumuamua. Embora o cometa 2I Borisov seja pequeno demais para manter sua própria atmosfera, ele desenvolveu um coma quando se aproximou do Sol. Coma é um nome engraçado para aquela bela nuvem brilhante de gás e poeira que circunda o núcleo do cometa. Ela se forma quando o calor do Sol faz com que o gelo do cometa se vaporize, liberando poeira e gás no espaço. Essa era mais amigável que a Oumuamua e nos deu mais tempo para estudá-la. Como resultado, aprendemos mais sobre suas características únicas e interessantes. Por exemplo, ela nunca interagiu com outra estrela. Mas, infelizmente, Borisov também teve que partir. Agora ele está em um caminho que o levará de volta ao espaço interestelar. No entanto, há muitos outros visitantes por vir, e você já deve ter ouvido falar desse. O Grande Cometa de 1996 Era assim que chamávamos o cometa Yakutake. Ele também recebeu o nome do astrônomo que o descobriu, Yuji Yakutake. Em uma bela coincidência, ele foi descoberto na véspera do Ano Novo. Em 25 de março de 1996, essa coisa passou incrivelmente perto da Terra. Apenas 0,1 unidade astronômica de distância, um pouco mais longe do que a Lua. Ela a passou sobre o Polo Norte. Esse foi um dos encontros de cometas mais próximos em 200 anos. Ele era visível em todo o mundo, e parecia muito brilhante e bonito no Sol, estendendo-se amplamente. E não permaneceu por apenas uma noite. Ficou cada vez mais visível durante março, tornando-se um dos objetos mais brilhantes no céu noturno no final do mês. O cometa só desapareceu completamente no final de maio. Trata-se de um cometa de longo período, o que significa que ele leva centenas de anos para orbitar o Sol. A última vez que o visitou foi há cerca de 17 mil anos, e agora seu período orbital aumentou para 70 mil anos. Mas não fique chateado, há outros cometas que iluminarão nossos dias e noites. Além disso, alguns objetos espaciais preferem ficar por aqui por mais tempo. Há um asteroide com um nome multissilábico, cujo esforço para pronunciar está acima do que me pagam para trabalhar aqui. Esse nome em havaiano significa o Travesso de Júpiter. Felizmente os cientistas tiveram piedade de nós e o apelidaram de BZ. Ei, acho que posso agradecer por isso em nome de todos os outros narradores. Obrigado. É um asteroide pequeno com apenas 2,9 quilômetros de diâmetro. Pelo nome, você pode imaginar que ele compartilha uma órbita com Júpiter. Mas há um detalhe interessante. O asteroide se move na direção oposta, o que é conhecido como órbita retrógrada. O asteroide em comum foi descoberto em novembro de 2014. Ele orbita o Sol por cerca de 11 anos e 8 meses, às vezes passando por dentro e por fora da órbita de Júpiter. Ele tem sido assim há pelo menos 1 milhão de anos, e permanecerá assim por mais 1 milhão. Mas por que ele se move de forma tão incomum? O BZ pode, na verdade, ser um imigrante interestelar. Talvez ele tenha passado pelo nosso sistema solar há cerca de 4 ou 5 bilhões de anos, na época em que o Sol estava se formando. Em seguida, foi capturado pela gravidade, mas salvou sua órbita oposta. Ou talvez tenha vindo da nuvem de Orte? Então ele poderia obter sua órbita estranha do misterioso planeta 9, um planeta hipotético que se acredita existir em nosso sistema solar muito além de Netuno. De qualquer forma, esse asteroide nos dá mais informações sobre a história do sistema solar e como os materiais orgânicos podem chegar até nós vindos do espaço sideral. Em um dado momento, há milhares de objetos em nosso sistema solar que vêm do espaço sideral. Eles permanecem aqui por diferentes períodos de tempo, mas às vezes temos sorte, e eles acabam nos ensinando muito sobre o espaço interestelar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto